Tu achas que a FCH é o patinho fã da Universidade Católica Portuguesa? Se for, eu não percebo porquê. É assim, eu percebo porque é que nos veem assim, mas não sei se é o patinho fã... A malta de gestão tem muita mania de, se calhar... Se calhar eu estou a generalizar. Eu sei que nem todos têm esta visão. Mas se é o patinho feio, está na altura de mostrarmos que não somos. Porque somos a faculdade mais antiga, parece-me. Nós tivemos uma altura em que sofremos uma refundação. E daí os 25 anos, porque tecnicamente nós já somos mais antigos do que isso, creio eu. E somos de uma faculdade que dá visibilidade à Católica lá fora. O nosso curso de Comunicação Social é o curso de Comunicação Social mais bem visto a nível nacional. Temos uma taxa de probabilidade incrível. É a mesma coisa para os cursos de Serviço Social e Línguas Estrangeiras Aplicadas. Apenas o Psicologia, creio que é subcontado pela Faculdade de Psicologia. É mais recente também. E é um curso muito recente ainda e que tem muito para se desenvolver. E que, não está, também é nosso interesse ajudar na evolução dos cursos. Modernizá-los, se calhar. No caso de Psicologia, não modernizá-los, mas aperfeiçoá-los nesta reta inicial. No curso de Psicologia já estamos a criar algumas sugestões para levar-nos à direcção da faculdade. Porque, não está, tal como as línguas no curso de Comunicação Social sofreram alteração recente de níveis, fazerem por níveis, as turmas por níveis para facilitar a aprendizagem dos alunos, Também já temos algumas ideias prontas para o curso de Psicologia. Porque, não é só nada, temos recebido o feedback dos alunos de segundo ano, dos alunos de primeiro ano. Mas, portanto, já estou aqui a divagar. Se a FCH é o patinho feio da UCP? É possível que seja assim visto. Talvez por uma questão de sermos vistos como o curso... O curso de Comunicação é o Ex Libris da FCH, não vamos estar aqui com rodeios. E tem razão de o ser. Também porque é o curso mais antigo, porque é o curso com mais sucesso lá fora e, se calhar, com mais visibilidade. É que o curso de Comunicação, por exemplo, ao comparado com o curso de Serviço Social, o Comunicação aparece nos mídias. É, não é? Comunicação aparece nos mídias. E se aparece nos mídias, tem visibilidade. Os maiores, aparentemente é que temos Ricardo Duros Pereira, Vasco Palmeirinho, Rui Pedro Brás, André Henriques, lá fora. Eu podia dar pessoas a trabalhar na CNN. O Eduardo Mendonça, por exemplo, a trabalhar na CNN. N trabalhadores exemplares e de prestígio, não só em nível nacional, como internacional, a trabalhar lá fora. Eles dizerem que vem da Católica diz muito. Portanto, eu não percebo o porquê de sermos vistos como um patinho feio. Mas sei que somos. Ok? Portanto, está na altura, se calhar, de provar às pessoas que nós não somos patinhos feios. Nós não estamos aqui a brincar. Nós não levamos a UCP a sério. Levamos constantemente o nome da Universidade Católica Portuguesa lá fora a ser reconhecido e bem visto. E podemos não ser tão marrões ou ter tanta ansiedade de marrar como os de Testão e Economia, ou, por exemplo, como os de Direito. Mas, por exemplo, nós tínhamos excelentes relações com o Direito e até acredito que com o Direito não sejamos assim tão vistos. Mas, por exemplo, vou-te dar um exemplo. No meu ano de calor, o Ricardo Luz Pereira, o Vasco Almeirim e o André Ricos vieram dar uma palestra sobre o humor na rádio. E foi ele no auditório ali no edifício de Testão e Economia. E que ele estava repleto de malta da FCH. Só que havia lá dois ou três de Testão. Eles não sabiam que nós éramos todos FCH. E uma das perguntas de um aluno de Testão foi assim, para o Ricardo Luz Pereira até. Oh Ricardo, eu não percebo porque é que sendo tu quem és, esquece que na altura da faculdade ele não era conhecido mal nenhum. Sendo tu quem és, não percebo porque é que foste para a porcaria da FCH quando tens cursos que são melhores aqui. Ele esquece que o edifício da Faculdade de Economia e Testão foi pago com as propinas dos alunos da FCH. E se existe, é graças a nós. E esquece que antes deles, nós também já existíamos. E antes deles, já nós levávamos com fama e com excelência o bom nome da Católica lá fora. E aí